DJ VM, vá porra, vá porra, vá porra Eu sou mágico Acordite agora, ouça, pode agora começar Vem, cai com a xereca no pau, vem, cai com a xereca na pica Vai, cai com a xereca no pau, vem, cai com a xereca na pica Tô cheio de tensão no pau, doido pra explodir tua vagina É, corriga dos fluxos, o futuro é naturalizado Contemplem o ator Vem, cai com a xereca no pau, vem, cai com a xereca na pica Vai, cai com a xereca no pau, vem, cai com a xereca na pica Vai, cai com a xereca na pica Vai, cai com a xereca na pica Agora, sequência da Mulher Feia Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Vem, cai com a xereca na pica Vem, cai com a xereca na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beque e tacarrola Vem, cai com a xereca na pica A tropa te leva pro beque e tacarrola A partir de agora, sequência pau no útero Mamãe não resisto, que tentação Novinha do Antares faz um boquete bom Então vem de boca mais um boquete bom Novinha do Antares faz um boquete bom Uma boquete bom Uma boquete bom Uma boquete bom Uma boquete bom Cê tá aqui no meu palhaço Ah, 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 meu palhaço Cê tá aqui no meu palhaço Ah, 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 meu palhaço Nóis vai deixar teu bocetão Vermelhão arregaçado Vai deixar teu bocetão Vermelhão arregaçado Cê tá aqui no meu palhaço É, ah, 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 ah Ú, mo saği Novinha do Antares faz um boquete bom Novinha do Antares faz um boquete bom Novinha do Antares faz um boquete bom Eu sou mágico.